A EA lançou este icon novo, 1 de 3 aqui, expectativa imensa, não vou prejudicar ninguém. Pô, o que é isso aqui? Meu primo, pô? Patioto? Caramba, meu primo. Ô, dá... Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Zagabugadinha, meio cadigênio, drogba, que é o nosso pior pesadelo, né? Pô, timaço, pô. Minha voz tá um pouco melhor, tava sem voz esses dias, né? Tava... Nossa, essa voz tava horrível, velho. Mas recuperamos. Também usei muito a garganta esses dias aí, hein? Toma. Olha! Ah, que pena, cruel. Mas a Abelie salvou, a Abelie salvou aí, né, de verde? Pô, o primeiro foi ótimo. Não foi espetacularzão? Não foi espetacular, assim. Mas foi bom pra caramba. A Abelie é gênia. Né, de verde ali, dá pra você se divertir. É! Nossa, que o Shimaiko é muito brabo, né? Pena que ele já tem ali, ó. Já possui, né? Uma pena, rapaz. E aí, quem que eu pego aqui, será? Alô, alô, Alibone. Quem que você prefere? O Alibone tá aí? Nedved e Abelie. Eu pegaria hoje o Nedved, hein? Abelie é gênia? É sim, velho. Mas eu pegaria fácil, fácil, fácil. Eu posso pegar? Se ele não falar nada, eu pego, hein? Mas ele quer o Nedved. Nedved! O que é isso aqui, ó? O Undave. Pô, esse Undave aqui é o higiene, hein? Esse Undave aqui, ó. Bom, 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 bom. Bora resolver aqui, ó. Mais um no capricho. Estamos fazendo um compiladinho aqui, ó. O Iconzinho tá aqui atrás, né? Deixa eu pegar o Iconzinho aqui. Agora vai, hein? O vizinho, mano. O vizinho. Eu acho que não vai reclamar, não, né? É que eu penso assim. Aqui não pode fazer barulho. É sexta, depois do expediente. E sábado. Domingo também não pode. Só que eles não falaram nada de segunda-feira, pô. Aqui é segunda-feira já. Aqui é 3h52 da manhã de segunda-feira. Então, pô, eu tô na segunda-feira, velho. Eu tô aqui trabalhando, rapaziada. No serviço, segunda-feira, pô. Domingo já acabou. Sábado já acabou, pô. Eu tenho o sonho, hein? No timing. Eu vou chegar já aqui, ó. Daquela no ar, sabe? Vamos, time! Tá bom demais. Esse Matalzo hoje ainda rende? Claro que rende. Esse Matalzo aqui é um absurdo, rapaz. É um monstro. GG, hein? GG, velho. GG. GG, gosto muito. Pô, o Matalz, que faz várias pulsões. Faz meiuca. Até joga de zagueiro ali, se precisar. Ali, um zagueirinho ali. É... Dá umas pauladas de longe, hein? Eu vou dele, então. É isso mesmo, né? É que hoje, é que essa carta foi lançada há muito tempo, né? Mas continua sendo boa. Boa, boa, capri. O Matias, que tem uma história interessante que ninguém sabe se é verdade ou se é uma grande fique, né? Mas quando o Matalz, Matias, Matheus, cada um chama ele de uma forma. É... Ele estava treinando o Atlético Paranaense, aparentemente, né? Que ele foi treinador aqui no Brasil, né? Estava treinando o Furacão, né? Aparentemente, ele se envolveu com uma brasileira. Aí a esposa deu um apito ali, né? Já deu uma... Aí ele voltou, né? Mas ele estava fazendo um baita trabalho no Furacão. Mas tem essa história que ninguém sabe se é fixa ou se é verdade, né? Isso é verdade? Será? Alguém sabe? Era uma jornalista. Pegou ou não, né? Não, que isso, irmão? Não. É... Então se envolveu, né? Se envolveu ali, né? Com uma jornalista, né? Uma brasileira, né? O homem estava um tempo no Brasil. Aí ele sabe que é complicado, né? Imagina. Você é o Matalz. Você é bonito. Matalz é uma boa pinta, né? Bonito. Você é enorme. Você é famoso. Pô. Aí, né? Se envolveu, né? Aqui, né? Mas acontece, né? Acontece. Vamos lá. Bora, 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 bora. Já vamos para o próximo aqui, hein? Sim, foi com a minha mãe. Que isso, irmão? Próximo EA Sports. Eu quero o Gênio. Por enquanto está decente, vai. Por enquanto está decente até. Ai, o pior de hoje, hein? Ai, o Zanetti não é ruim, viu? O Zanetti é bom, viu? O Wright Phillips também. Dá para brincar. Todos aqui dá para se divertir. Mas bem mais ou menos aqui, hein? Esse foi meio F. Aqui é questão de gosto. Eu vou deixar escolher, mas eu iria de... Sabe um cara que eu odeio enfrentar? O Wright Phillips. E o Zanetti é absurdo. O Sanchez acho que eu não pegaria, não. Mas vai de Zanetti. Vai, Zanetti. Pensando bem? Zanetti. Desculpa aí, Poison. Desculpa aí, Poison. Nossa, olha que timo. Bugador, hein? Harry, Kere, Cristiano Ronaldo. Os dois brabíssimos. Nossa, timaço. Quando eu vejo que o cara tem jogador enorme no ataque, eu já sei que eu vou perder, mano. Eu estou numa fase também em que, meu irmão, se o cara tem Drogba, Sorloff, Giru, quem mais? O próprio Cristiano Ronaldo, Haaland, é certeza da derrota. A não ser que o cara esteja algemado. Porque é só cruzar, mano. É só cruzar e ajeitar que vai dar bom. É impressionante. Não vi, hein? Mais ou menos aqui, hein? Pô, aqui é Zanbrota, né? O Nesta hoje não dá. Nossa, aqui é Zanbrota, confia. O Zanbrota vai fazer história no seu clube. Eu peguei o Zanbrota porque este homem representa. Joga na lateral esquerda aqui, joga na direita. Monstro sagrado. A galera de Portugal, qual que é o nome desse lugar aqui mesmo? É o Castelo, velho. É o Castelo, mano. Aqui, ó, eu aqui, ó. É o Castelo de Lisboa, velho. Castelo de Lisboa, isso mesmo. É, Construção de Lisboa. Torre de Belém, velho. É isso, desculpa aí. Galera de Portugal, eu sou burro, mano. Torre de Belém, mano. Então, ó, Torre de Belém. Deixa eu ver onde mais aqui, ó. Pastelzinho, ó. Eu fui na casa do Puro, eu comi o negocinho aqui. Eu sei que o pastel tá com uma cor estranha, né? Só que é o chroma key, tá? Não liga não, rapaziada. Mas o pastel tá mó bonito, mano. Parece que eu tô comendo pastel mofado aqui, mas... É o chroma key tá dando aquela confrontada aqui com a imagem. Aí, vamos lá. Zaga bugadinha, meu cachorro aqui, ó. Ataque caprichado também. Pastel não é bolinho, pô. Bolinho aqui pastel é o quê, né? Ó a vista de Lisboa aqui, ó. Quando você sobe lá um pouquinho. Quem se mexer é gay. Ah, eu não consigo. O olhinho sempre... O olhinho sempre mexe aqui. Não tem como o olhinho sempre mexe um pouquinho. Ô, não dá, irmão. Não dá, não dá. Vamos lá, vamos resolver aqui, hein? Alô, próximo... E toma. E toma. Ô, humilde. Ô, e aí? Tá prejudicando todo mundo aqui, esportes? Aqui, hoje mesmo, eu não iria nem de blank. Porque tem tantos zagueiros pica hoje, né? Tantos zagueiros com 90 de pace aí, já. Hoje, eu não pegaria não. É gênio, é sim, velho. Eu ainda iria de Zambrota, talvez, hein? Que quebra um galho da hora aí. Que quebra um galho bom. Mas deixa ele escolher. Mas eu iria de Zambrota, que o Zambrota ainda rende, vai. Ainda dá pra você quebrar um galho ali. Dá pra você... Dá pra você... Dá pra fazer um feijão com arroz ali com o Zambrota. E vamos lá, passo... Alô, passo. Próximo aqui, ó. Vamos lá, passão. Oi, legal, hein? Legal, que isso? Olha ali, eu vi errar, hein? Vi errar lisinho, hein? Olha eu vi errar, pô. Cara, é um gênio, é um gênio. Vamos resolver o próximo aqui, ó. Alô, irmão, entrei, entrei, entrei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, 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 boa. Nossa, eu só mostrei um negócio pra vocês aqui também, rapidinho, ó. Bem rápido, bem rápido, calma. Pô, eu cheguei perto do guarda lá, né? Fui lá no ouvidinho dele e falei... Posso ficar aí no seu cantinho observandinho, comendo o seu negocinho? Pô, o cavalo, ele veio se agraciar comigo, pô. Esse cavalão aqui, né? Ele chegou perto de mim e depois, assim, fez um... Também, né? Eu cheguei lá e fiz assim, ó. Eu perguntei pro cara, quem I do, né? Porque agora eu sei falar um pouco de inglês. Quem I do, de cavalo? Aí ele falou, pode, pode. Aí eu fiz assim, ó. Como é que é mesmo? Aí o cavalo se engraçou comigo. Vamos mais uma vez. How, how, ah, hoje eu não sei. Ainda rende? Ainda dá pra se divertir, eu acho, vai. Ainda dá pra... Nossa, o vizinho aqui deve tá... Desculpa aí, vizinho. Meu irmão, o vizinho deve tá doido aqui. Que isso, um cavalo essas horas aqui, rapaz. Aqui é Matias, é Matias. Matias, com certeza. Matias, sem dúvidas. Confia. Matias. É o melhor. Não pega o Raul, não. Deixa eu ver se... Curiosidades. Ah, é Matalos mesmo, né? Certeza. Matalos. Peguei. Matias. Pô, e falando do Michaelzão, eu realizei o sonho de assistir o show do Michael, né? Que eu mostrei pra vocês já. Só não quero que vazem o meu cartão aqui, ó. Ó, fui do show do Michael Jackson. Pô, sempre tive o sonho de conhecer este homem. E conheci, velho. Conheci. Foi... Não podia tirar foto, né? Queria muito, né? Queria muito tirar foto, mas não dava, não. Vamos, Leozão. Vamos. Ué. Vamos, time. Finalmente, um gênio, rapaziada. Vamos. Um monstro. Pô, esse Viriti aqui, ele é incrível, hein? Rapaz, tiramos um dos meus... Alô, Léo Hansen. Não prejudico ninguém nessa live aqui, não, irmão. Você vai morar ali pra sempre ir a titular. Você levou com você. Exclamação titular, hein? Tudo que aconteceu, tem um textinho aí que explica. Tudo que aconteceu é duro, velho. É duro. Viriti. E peguei aqui o Viriti. Com certeza o Viriti. Sem dúvidas. Com certeza. É... 1,800, hein? Nossa, tá caro. Um dos poucos jogadores hoje que consegue segurar o Drogba. Que consegue segurar ali o... Sorloff e Giroux. O bonde, né? O bonde do cabeceio. Incrível, Viriti. Gênio. Alô, alô! Eu tenho uma dica bem legal pra vocês, mas... Pra você fazer aquela fezinha junto comigo, você precisa ter mais de 18 anos e jogar sempre com muita responsabilidade, hein? Conheça a John Bet o melhor lugar pra você fazer aquela fezinha. Pra começar, é muito, muito, muito tranquilo. Você vem aqui, ó, em Depositar. E depois é só você escolher a melhor forma de depósito. Pro seu caso, eu sempre uso o Pix. Uso o Pix também, recomendo demais. E lembrando, hein? O depósito mínimo é de 20 reais. E se você usar o código CARPENTIERI ou clicar no link da descrição do vídeo, você ganha um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos exclusivos. E se você convidar um amigo e o seu amigo depositar no mínimo 50 reais, você ganha 20 reais. Temos também diversos jogos exclusivos. Eu gosto muito do Crash. E eu vou entrar aqui com mil reais no jogo Crash. Acabei de entrar aqui certinho. E como é que funciona? Vai subindo, só que ninguém sabe quando vai crashar. É um mistério. É, espero que a gente consiga um bom multiplicador, hein? Eu acredito. Se chegar a dois pra mim, ó, já tá perfeito. Já tá perfeito. E chegou. Acabei de resgatar. Meu saldo agora é 3,645. Vamos, rapaziada. E acabou crashando, ó, com 2,61, hein? Bora aproveitar e fazer aquela fezinha também, hein? Vai ter pela Eurocopa Georgia contra Portugal. Eu confio muito em Portugal, rapaziada. A opção pra Portugal vencer sem sofrer gols. Ó, de 1,89. Eu vou entrar aqui, ó, com 150. Aí entrei aqui certinho. E agora é só esperar o horário do jogo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, tem suporte na própria plataforma que ajuda demais. Ah, e lembrando que eu tô aqui na versão pra web. Mas também tem a versão para celular, hein? Que tá show demais. E pra efetuar o saque, é muito simples. Você vem nesse ícone aqui, ó. E coloca sacar. Aí é só você escolher o Pix. E depois é só você preencher as suas informações pro dinheiro já cair na sua conta. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, hein? Valeu demais. Oi, Timasso aqui, hein? Tem o Jota, meu querido. Olha, tem o colomoni da nhanheta. Legal, Timasso. Cara, uma ferro aqui, hein? Alô, som. Alô, som. Alô, som. Eu pensei que eu tinha sido banido ao vivo. Porque, pô, eu mostrei agora há pouco o CI7. E o CI7 ouriçado. Ouriçado. No negócio aqui. Mas a Twitch perdoou. Entrei com recurso rápido aqui, ó. Vandersaier... Ó, peguei o Hernandes aqui, tá? Esse Hernandes é gênio. Esse Hernandes aqui é absurdo. Confia-se. Ele é surreal, velho. Esse Wi-Fi do Mac aqui também é o Wi-Fi porcaria. E bora resolver, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Ô, legal, hein? Tem o Haland e a Ramp aqui, hein? Esse Haland é absurdo, velho. Esse Haland aqui é o pior inimigo aí. Pior inimigo... Meu pior inimigo de todos. Eu acho que é mais que o Drugba. O Haland é mais chato de enfrentar do que o Drugba. É bizarro, bizarro. Próximo iconzinho, irmão. Confia na metade aqui, rapaz. Mais um iconzinho. Caiu a live, mas voltamos. Caiu, mas estamos aí novamente. Eu tenho sonho. Irmão. Capricha pra mim. Capricha. Vandersaier! Vandersaier... Pô, aqui hoje eu nem pegaria a Able, viu? Eu nem pegaria a Able. Eu iria fácil de... De Vandersaier mesmo, hein? Vandersaier é gênio. Deixa ele escolher. Mas eu iria fácil de Vandersaier, irmão. Eu iria fácil. Fácil, 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 fácil. E mais um iconzinho, hein? Iconzinho daquele jeito. Pô, estamos na frequência. A live caiu agora a pouco, hein? Caiu agora a pouco, mas estamos de volta. Caiu, mas voltou. Caiu, mas voltou. E foi, e foi. Apertou, 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 apertou. Mais ou menos aqui. O Bear Camp não. Raul. Hoje eu não pegaria o Raul, velho. Ele é bom, é sim, mas hoje eu não pegaria. Confira, irmão. Nedved vai fazer a boa aqui. Nedved vai fazer a boa. E brigadão aí por ter participado aí, Guizão. Desculpa com a coisa, hein? Vamos de Ju... Joumes. Joumes. Toma. Butraguinho, hoje, hoje, ainda dá pra ousar? Ainda dá pra ousar? Eu acho que dá, velho. O William Butraguinho, eu acho que dá pra se divertir, sim. Não dá. Tá sim. Confia, pega o Butraguinho. Não pega o Blank, não. O Blank hoje não segura Drogba. Drogba, não segura essa galera. Não segura nem a pás. Ai, eu quase... Meu Deus, quase dei que aconteceu. Escorregou, escorregou. Quase, hein? Quase, quase. É, o Croma aqui tá lisinho, velho. Rapaz, tá lisinho, 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 lisinho. Próximo. Vem. Aí, é Blank, né? O Steve Weinstein, eu não sei, hein? O Cruzeiro tá milionário. Aí, é Blank. Já fez as suas compras no supermercado. O Cruzeiro tá milionário. Pô, hoje aqui, eu iria de Blank, hein? Eu iria de Blank mesmo. É Blankzão aqui, né? É Blank. Mas deixa eu escolher, vai saber. Deixa eu ver o próximo aqui, ó. Interessante. Haaland. Pra que tudo isso? Caramba, irmão. O cara tem Haaland. Mbappé também, hein? Mbappé que tá com... Mbappé com a batatona na boca ali, hein? Vamos lá, bora, 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 bora. Já vamos pro próximo aqui. Fala pra minha esposa, Ana, que eu amo ela. Tá ali, ela te assistindo, Cacá. É festival de Nedved. É festival. É um Nedved atrás do outro. E brigadão aí, Nicolas. Desculpa qual é a coisa, irmão. Mas valeu, valeu. Garantia Nedved, hein? Pô, pior que tá sendo o mesmo, hein? Que eu tava contando do banner. É porque a galera colou agora, né? Pô, tem um banner aqui do lado de casa, do 6-7, ó. Ô, Twitch, não me banhe não, hein, Twitch? Eu saio de casa, eu já fico assim. Eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo. Calma, eu me rendo, eu me rendo. Já levanta a mão assim, ó. Já levantou. Eu me rendo, eu me rendo. Caramba, é muita coisa, velho. Vamos lá, deixa eu já colocar aqui, ó. Irmão, no time, rapaziada. Não sei se tem mais alguém aqui que vai mandar o iconzinho. Tem mais um aqui, o Riqueto. Fechou. Aí a gente vai pra gameplay. Toma, no time. No time, vem. Ah, pega que bem safado aqui, hein, time? Pega que safado, mas é butraguinho, certeza. Pega que safado. Mano. Cadeirinho humilde aqui. Aí vai chegar a cadeira gamer nova em breve, tá? Essa cadeira gamer horrível, velho. Cara, cadeira gamer horrorosa. Tô ficando tortaço aqui nas lives, né? Pô, time, só vem esses caras, hein? Ué, aqui é Zanetti. Não pega o Blank, não. O Blank hoje não segura os bugados. Não segura, pô. Confia no Zanetti. Não pega, não pega o Blank. Não pega, não pega, não pega. Confia. Não pega. E valeu por ter participado aí o Riqueto, hein? Alô, irmão. Pô, humilde. Tá magro, tá magro esse player pick aqui. Magro. Hoje, não pega o Zola, não pega os Chivains. Pega o Wright Phillips, que você vai ser muito feliz com o Wright Phillips. Confia. Wright Phillips é que eu escolhi por você aqui, ó. Mas confia que ele é gênio. Ele sabe o que faz, nem que seja um super sub. Opa, e completou ali, ó. Iconzinho, e completou, rapaz. E completou, irmão. E completou. Toma, próximo. Nedved. É festival, rapaziada. É o cara que a gente mais está atirando. Nedved, Nedved. Tomar quatro do Vasco acontece. Normal. Tem coisa pior de você enfrentar aquele adversário safado, bugador, que fica a partida inteira cruzando pro Drogba, pro Haaland. Fica só ajeitando ou fazendo gol de cabeça direto. Insuportável. A meta atual do IFC, né? Tá bizarra, velho. Pô, os caras usando o Joselu na lateral pra tentar segurar. Doideira, velho. Ai, toma. Toma. Pô, muito magro esse... Muito magro, Iace. Tamo numa fase aqui que, rapaz... Aqui eu vou deixar escolher. Se é forragem mesmo, né? Ou se é o Blank, que daria até pra tentar usar, né? Valeu aí, Guizão. Desculpa qualquer coisa, Guizão. Rapazinha do chat, qual que é o jogador que vocês mais odeiam enfrentar hoje? O meu é o Drogba. Eu odeio enfrentar o Drogba. Nossa, é... Eu vejo que o cara tem o Drogba do DME, eu já sei que eu vou perder. O cara pode estar jogando algemado, eu vou perder. O Drogba é insuportável. José Lu também é chato, né? José Lu. Eu acho que é esse trio, né? Haaland, Drogba e José Lu, né? Esses três. Aí tem a galera por fora também. É o Giroud, aí o Sorloff, o Ronaldo. Essa rapaziada aí. Bissec. Pô, Bissec zagueiro, monstro sagrado também, né? Ó, entramos aqui, hein? Entramos aqui, ó. Vamos resolver. E toma. Vamos! Gênio, hein? Galera que é o que puder testar esse homem um dia. Rapaz, como joga o Hernandes. Luiz Hernandes. Joga demais. Ele não tá mais tão caro assim, né? Baixou bem o preço dele. Mas joga, hein? Joga muito. 5x5. É uma afronta essa carta que tá custando só isso. Boa demais. Boa, boa, boa. Eu mesmo, na minha conta, não tirei nada o ano inteiro. E até agora eu não tirei, mas eu acho que lá pra julho... Eu tiro, né? Lá pra julho, agosto, eu vou começar a tirar. Nossa, esse ano pra na minha conta foi... Você sabe como fazer no próximo FIFA? Eu vou criar uma conta nova. E eu vou ficar com o histórico negativo. Pô, a gente abre muitos packs aqui todos os dias. E eu percebo que quem tem o histórico negativo... Quem tem... Conta nova de... É o como perfeito. O cara tem conta nova de histórico negativo. Pronto. Tira todo mundo. É... Alguma coisa do algoritmo daí aí, sei lá. Pode confiar. É verdade mesmo. Nossa, toda vez que a gente vê um cara com timaço, o histórico dele tá... Mil derrotas, 500 vitórias. Vamos. Toma. Raul. Raul e Wright. Ah, aí deixa eu escolher, né? Mas eu iria de Raul, né? Aqui é Raul. Posso pegar o Raul? Vou pegar o Raul, né? Aqui é Raul, certeza. Raul. Às vezes, na WL, quando você vê um timaço... Você pode acabar tremendo, né? Nossa, vou enfrentar um timaço na WL. Perdi, né? Pô, mas na maioria das vezes... É um cara que é bem ruim, mano. Você vê um timaço. Tipo, aquele time absurdo. Colo, absurdo. Vários jogadores... Tem que ser primeiro dono, tá? Vários jogadores de primeiro dono mesmo. Fortíssimo. Pode ter certeza que o cara não é muito bom. Pro player mesmo não tira essas coisas. Pro player não consegue tirar essas coisas. É muito difícil. Olha mais um iconzinho aqui, hein? Quando começar o próximo FIFA, você já sabe, hein? Ó, cria conta nova, já perde umas 100 partidas. Quita, 100 partidas. E já era. Você vai começar voando. Você vai começar daquele jeito. E o último icon pra finalizar. Vamos ver se a gente consegue tirar um gênero aqui. Toma. Ah, fechamos legal até, vai, rapaz. Eu não ri, berri. Fechou bem até, vai. Tá bom, honesto. O ri, berri, honesto, pô. Eu vou descerar e não pegaria, não. Ri, berri, honesto, pô. E você? O que você tirou nesse icon? Já deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários já. Você acha que tá valendo a pena? Já deixa aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.